Receita de hoje, pessoal, é um sticker de frango, um salgadinho de frango, que é top demais, com bastante queijo e bastante tempero, assim, ó, fica uma delícia. E aquela receita fácil pra fazer, pra comer dia de chuva, olhando uma seriezinha, assim, agarrado com o Morzinho, né, Morzinha? Opa, tamo aí! Então, pessoal, roda a vinheta mais linda do YouTube! Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa. Eu sou o João Pedro e a receita de hoje é sticker de frango, uma barbada de fazer com bastante queijo. Ah, é franguinho picado, uma delícia, bom pro dia de chuva, final de semana, olhar série, olhar filme, olhar jogo de futebol, o que você quiser, pessoal. Então a gente já vai preparar essa receita, mostra aqui, mano. Aqui, pessoal, eu tenho 400 gramas de peito de frango, é meio peito de frango, tá bom? A gente vai picar todo ele aqui em tiras. Depois que ficou em tiras, vira aqui e pica aqui de novo. Agora a gente dá aquela picada violenta aqui, ó, pra desmanchar bem e virar uma carne moída, um guisadinho, que nem eu falo. Bom, aqui a gente já picou, pessoal, ficou bem trituradinho. E agora coloca toda a carne aqui no bolo. Coloca 150 gramas de queijo mussarela aqui, ralado. Duas colheres de chá de páprica, duas colheres de chá de chimichurri e uma colher de chá de sal. Coloca tudo aqui, mas os temperos são a gosto, tá bom? Duas colheres de sopa de farinha de trigo e duas colheres de sopa de farinha panko. E agora é colocar a mão na massa aqui e misturar muito bem. Bom, aqui nossa massa já está pronta, parece uma massa mesmo. E agora coloca todo o nosso frango aqui em cima da tábua, mas com plástico filme, tá bom? Pra colocar no congelador. Depois vai pro congelador. A gente vai se fechar muito bem aqui. Se quiser deixar bem retinho, pessoal, um copinho de vidro, não precisa nem ser um rolo, tá bom? Pra arrumar aqui e ficar perfeitinho, tá? Já arrumei um bem. Agora é só fechar o plástico filme aqui. Fecha aqui. E fecha nos dois lados aqui. E daí sim, né, pessoal? A gente vai colocar no congelador pra pegar uma consistência, tá bom? Nossos sticks, pessoal, já estão prontos? Estão prontos? Não. Eu tirei do congelador e ficou 30 minutinhos do congelador. Agora a gente vai fritar ele, mas aí você tem que cortar. Então mostra aqui, mano. Tá aqui, a gente vai abrir o plástico filme, ó. E vamos tirar daqui. E vamos é bom, não é, mano? E vamos. Ó, virou aqui. Mas eu tô profissional nisso. E daí a gente vai cortar aqui, ó, no meio, ó. Vai torto assim, que eu não vou mexer nele, não. E vamos cortar aqui, ó. Uns filetezinhos assim, compridinhos, tá bom? Vamos cortar todo ele. Tudo cortado, pessoal. Agora é só levar ali pro óleo quente pra fritar. Óleo quente, pessoal, é só fritar essa turminha aqui. Coloca de um em um assim. Olha, pessoal, já está pronto. Aqui é quatro minutinhos e já tá frito, como eu cortei bem fininho. Daí eu vou colocar ali numa penezinha pra escorrer bem o óleo. E depois eu vou fritar tudo e mostro tudo pronto pra vocês, tá bom? Mostra aí na peneirinha, ó. Aqui escorre bem o óleo, até melhor que papel toalha, tá? Pessoal, esses sticks aqui, ó. Top das galáxias. Deixa eu ver a crocância, peraí. Olha só. Que somzinho, né, pessoal? Top demais. Ó, e essa molhadinha, esse molho de alho que foi ontem, pessoal. E ficou top demais. E agora é só comer essa delícia. Então, vem comigo. Que delícia, meu Deus! Deve ter bom, né, Mar? Fala aqui, Mar. Fala. Que boquinha, hein? Olha só. Bem fritinho, ó. Bem fritinho mesmo. Ficou top. Boquinha boa, né, Mar? Muito bom. Ficou top demais, pessoal. Só faço que vale muito a pena. Olha só. Que maravilha, pessoal. Top de receita. Então, né, amor? Só tenho a agradecer, pessoal. Olha, pela presença e paciência. Tô aqui de boca cheia, mas tenho que comer mais. Então, muito obrigado pela presença e paciência em ter todos e mais esse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!